Isso aí, olha que coisa deliciosa, loja lotada, você pode vir a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, a Nacional TV tá sempre cheia de gente, por quê? Por várias coisas, né Gabriel? Credibilidade, honestidade, preço legal, uma valorização muito honesta. Justamente. E mais, super facilidade, um monte de coisa é. É, mas nós estamos achando um jeito de driblar a crise aí, né Cris? É isso aí, olha, não fica rodando não, vem direto pra cá, porque aqui você tem o melhor atendimento, você tem a maior variedade, os produtos são legais, coisas com garantia e mil, mil, mil outras facilidades. Não é à toa que nós somos o shopping center dos aparelhos usados. Não é à toa que a loja tá sempre cheia. Sempre lá tá. Nós estamos com uma promoção agora, com um super preço no nosso produto novo também, porque além do usado, nós temos o produto novo também. Pra você não pegar o seu e encostar, dar pra alguém e não saber o que fazer, traz o seu usado, mesmo com defeito, põe ele como parte de pagamento, porque eu tô com preço legal no novo. Então leva o novo, eu tô incentivando a troca. Não vamos jogar fora, não vamos desperdiçar, porque acaba sendo prejuízo pra você isso aí. Leva o nosso novo, tudo na linha de televisor, videocassete, micro-ondas, videogame, você traz, aceitamos como parte de pagamento, leva o nosso, novo, ou usado, facilitado em até oito vezes, Cris. Não, é muito bom. E olha, você vai modernizando tudo que você tem na sua casa, não fica com nada encostado e vai fazendo o seu dinheiro girar, né? Porque hoje em dia é uma brincadeira, a gente deixa uma coisa parada, amanhã é outro preço. É, se a pessoa falar assim, mas eu não quero trocar, eu tô com a casa repleta, eu quero só vender. Gente, dá uma ligadinha pra gente, nós já fazemos avaliação pra você, fala assim, eu tenho tal equipamento. Já fazemos avaliação por telefone, mandamos buscar na residência, mesmo que você esteja com defeito. Mais importante, pagando sempre em dinheiro. Quer dizer, fala-se, dá pra você falar assim, ah, não vou. Não dói, aqui só tem vontade de dar uma olhada as coisas que você pode encontrar aqui, olha, câmeras. Bom, Gabriel, de câmera tem tudo, né? É uma loucura. E por incrível que pareça, são todos usados, olha o estado de conservação. Olha esse som, gente, que gracinha, olha o controle dele. Bonitinho, pequenininho, tudo usado aqui. Isso, é usado. Tudo revisado, com garantia. Olha, você encontra no aparelho, você não vai encontrar em loja nenhuma. Coisas, inclusive, melhores do que as que são feitas agora. Tá no mercado hoje. Quer ver só um exemplo? Muito legal. Dá uma olhadinha nessa aqui, olha. Uma Sony 29 polegadas estéreo. Essa é usada, Gabriel? Essa é nova, tem algumas peças em estoque. Essa é usada. Tem umas coisas super diferentes aqui. É muito, muito legal. E outra coisa, você, por exemplo, tá precisando de uma grana, sei lá, a vida virou aí. Você fala, meu Deus, eu preciso de um dinheiro. Vem pra cá que ele compra. Isso, liga pra gente, eu mando buscar. Se quiser trazer, traz. Se quiser trocar, traz. Põe no carro, equipamento e traz. Afinal de contas, é o Shopping Center. Vem passear aqui, vem conhecer na sua TV. E outra, amanhã a coisa melhorou, vem comprar de novo. E se não precisar da gente agora, guarda o telefone. Com certeza, você vai precisar um dia. É, gente, olha, não tem. Aqui você entra na Nacional TV, com certeza você vem fazer um bom negócio. Se você não tá precisando de nada, nem vender, nem trocar, nem comprar, vem aqui, dá uma olhadinha, dá uma passeadinha. Sempre você pode indicar pra um amigo, né? Falar, ah, bicho, só tem alguém que tava querendo um som, um vídeo, enfim. É muito, muito legal e facilitado, hein? Até oito vezes, gente, é muita modomia. Pra pagamento, eu facilitei até oito vezes, aceito todos os cartões de crédito e também aceito ser usado como parte de pagamento. Então, o que você tá esperando? Pode pegar o seu lápis, o seu papel e anotar. 914-3159 914-325- 272-9683 639900 E o FACUS 2748821 Fica na rua Silva Bueno, 1225 no Ipiranga. Não tem desculpa. Vem, porque com certeza você vai efetuar um excelente negócio. Você vai adorar. A Nacional TV. E o FACUS 275